Clássicos para todos, uma sequência selecionada com as maiores obras musicais da história. Lui de Cherubini nasceu na Itália em 1760. Aos seis anos de idade, começou a estudar música com seu pai e com 13 anos Cherubini já havia composto diversas obras sacras. Em 1780, Cherubini foi premiado com uma bolsa de estudos e seguiu para as cidades de Bolonha e Milão. Aos 24 anos, Cherubini seguiu para Londres e dois anos mais tarde fixou residência em Paris, onde se tornou diretor musical da ópera italiana. Querubini foi um dos mais importantes compositores da vida musical francesa. Suas obras sacras ganharam um grande destaque, especialmente suas sete missas e seus dois requins. Eu sou o professor Renato Simões, do curso técnico em instrumento musical do Colégio Pedro II e você ouviu aqui na Rádio ERG Clássicos para todos.